Olá, seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Que a paz de Deus esteja com você e com a sua família e amigos. Hoje estaremos compartilhando uma oração para afastar o espírito obsessor, mas antes deixe o seu pedido de oração. Que vamos incluir o seu nome em nosso livro de oração diária. Se inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like, assim você ajuda o canal a compartilhar a palavra de Deus e dos orixás. Oração para afastar o espírito obsessor Infinitamente bom Deus, eu imploro sua misericórdia sobre a assombração do Espírito Santo, falar o nome da pessoa. Dele um vislumbre da clareza divina para que ele possa ver os caminhos errados que tomou. Homem de bom coração, ajuda-me a fazê-lo entender que perderá tudo se fizer o mal e ganhará tudo se fizer o bem. Você gosta do espírito de tortura, falar o nome da pessoa. Ouça-me enquanto falo com você em nome de Deus. Se você quiser fazer uma introspecção, entenderá que o mal não pode vencer o bem, e você não pode ser mais forte do que Deus e uma alma boa. Eles podem proteger, falar o nome da pessoa, de cada golpe que você der, se não o fizerem, é porque ele, ou ela, vai aguentar. Mas quando este julgamento terminar, todas as ações contra ele serão tiradas de você, o que você fizer com ele, em vez de prejudicá-lo, promoverá seu progresso, para que ele seja apenas mais feliz, então seu mal contra você será uma perda pura e será contra você. O Deus Onipotente e o Espírito Superior de um representante mais forte do que você poderão, portanto, acabar com essa obsessão a qualquer momento, e sua tenacidade será quebrada diante dessa autoridade suprema. Mas, como Deus é bom, ele deixará você à virtude da sensação voluntária disso. Esta é uma moratória concedida a você, se você não tirar proveito dela, sofrerá suas consequências trágicas, grandes castigos e sofrimentos cruéis esperam por você. Você será forçado a implorar a misericórdia e as orações de sua vítima, que o perdoou e orou por você, o que é um grande mérito aos olhos de Deus e acelerará sua salvação. Então pense nisso enquanto você ainda tem tempo, pois a justiça de Deus virá sobre você como acontece com todas as almas rebeldes. Pense nisso, o mal que você está fazendo agora definitivamente terminará, e se você mantiver sua dureza, sua dor continuará aumentando. Quando você estava na Terra, você achava que era tolice sacrificar uma grande coisa por um momento de pouca satisfação. Já que você é o Espírito Santo, a mesma coisa acontecerá. O que você ganha com o que você faz? Atormentar o prazer triste de alguém, isso não te impede de ser infeliz, o que você disser vai te deixar ainda mais infeliz. Além disso, olhe para o que você perdeu, olhe para os bons Espíritos ao seu redor e veja se a sorte deles não é tão boa quanto a sua. A alegria que eles desfrutam será o seu destino quando você quiser. O que isso requer? Olhe a Deus para fazer o bem e não o mal. Eu sei que você não pode mudar de repente, mas Deus não pede o impossível, Ele quer bondade. Experimente e nós o ajudaremos. Vamos orar pelas almas arrependidas o mais rápido possível e parar de te colocar em uma alma ruim até que você se torne uma alma boa. Que assim seja, amém. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.